Foi uma noite emocionante para milhares de fãs e para a gente, é claro, que acompanhou o Lua Santana desde que ele chegou no hangar, no aeroporto de Porto Alegre até o Beira Rio. Nós acompanhamos ele, pegamos entrevista já na descida do jatinho, esse jatinho do Lua Santana que é avaliado em 40 milhões de reais. Logo depois, entrevistamos ele, entramos na van com ele e acompanhamos todo o trajeto até o Beira Rio. Depois, é claro, acompanhamos também o show do Lua Santana no estádio Beira Rio, foram milhares de pessoas acompanhando esse festival, o Luan City 2.0, que é um festival todo futurístico, tem esse tema de futuro. Também tocaram nesse mesmo festival Jorge Mateus, João Gomes e a dupla Guilherme e Benuto. O show do Lua Santana durou quase três horas e as fãs, é claro, foram à loucura com o cantor aqui em Porto Alegre. É claro que a gente tem uma entrevista exclusiva que vai passar aí na programação da Record e em breve a gente conta para vocês. Mas o que eu já posso adiantar é que ele disse que está solteiro, solteiríssimo e que adora vir aqui para o Rio Grande do Sul porque gosta muito da mulherada por aqui. Então, a polêmica com Yasmin Brunet, ele até confessou que já ficou com ela, mas que não, eles não estão namorando e não tem nada e que o Lua Santana está solteiro. O que mais ele contou nessa entrevista ao longo da programação da Record, vocês vão saber nos próximos dias aí tudo o que rolou e o que a nossa equipe conversou com esse cantor que tem uma carreira aí de mais de 16 anos e continua fazendo sucesso agora nesse final de semana aqui em Porto Alegre. Volto ao estúdio.